Problema da saúde, problema gravíssimo, eu dizia aqui ao março da serra, o mais grave dos problemas da prefeitura, provavelmente dos prefeitos que estão aqui, se não for a saúde, o primeiro é o segundo, o caso de São Paulo é o primeiro, o segundo e o terceiro problema, que apontamos isso durante a campanha. Só em exames médicos, tínhamos 476 mil pessoas, volto a repetir, 476 mil pessoas esperando para fazer exames médicos na cidade de São Paulo, quase meio milhão de pessoas na fila, 5 meses, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 meses esperando para fazer exames. As pessoas só fazem exames quando tem necessidade real, o médico prescreveu o exame, ele precisa fazer o exame. Lançamos o Corujão da Saúde, que eu tinha anunciado na campanha, especial, e também os tais especialistas, como sempre, quando você não quer fazer alguma coisa, chama o especialista que provavelmente vai ajudar você a não fazer nada, porque os especialistas estão aqui. Não tem analista, mas quando você quer estigmatizar, chama o especialista que ele vai concordar com você naquilo que não é para fazer. Pois os especialistas, alguns jornalistas, petistas e outrosistas, não vai funcionar. É mais uma mentira de campanha, ganhou a campanha, agora vai esquecer, ou vai simular que vai funcionar. Pois foi exatamente ao contrário, funcionou e muito bem. Colocamos 40, agora já temos uns 50, 44 hospitais privados da cidade de São Paulo para fazer exames. E o que nós fizemos? Análise de gestão. Depois de 7, 8 horas da noite, os hospitais têm um movimento baixo e pequeno. Os equipamentos já estão lá, amortizados. Os que fazem todos os exames de raio-x aos exames de ressonância, os equipamentos já estão lá, já estão amortizados. Os técnicos estão lá 24 horas. Não tem centavo a mais de busco para o hospital. Tem que estar lá, hospital, hospital, 24 horas. Lançamos o programa no dia 10, 10 de janeiro. E tínhamos que fazer o processo também, visitatório, o chamamento, para que pudéssemos formalizar os 44 hospitais. Pois muito bem, hoje, até ontem, até ontem, segunda-feira, nós já fizemos 171 mil exames nos hospitais privados. Hospitais, por exemplo, que rico. É o Albert Einstein, o Ciro Libanês, o Hospital Irmão Oswaldo Cruz, a Gató, a Prevenciência Portuguesa. O Hospital do Pobre não ia. Não tinha acesso. Pois hoje, as pessoas pobres e humildes fazem exames nos hospitais que são referências no Brasil. Onde só gente rica, com plano de saúde, frequentava. Qual é o custo disso, professor? Igual. Tabela SUS. Igual o custo que nós somos. Igual. Igual. Igual.